Boa noite. A PAC Passo Fundo inaugura o Centro de Reintegração Social. Uma casa prisional humanizada, uma casa prisional que olha para o ser humano, que cometeu sem erros, mas que se busca para que ele possa realmente se reintegrar novamente à sociedade. Luciano Azevedo assume cadeira no Congresso Nacional. E eu queria mais uma vez dizer que é uma honra representar a nossa cidade, a nossa região, o Rio Grande do Sul, na Câmara Federal. O projeto de lei que institui a Semana Municipal da Atividade Física e o Dia Municipal do Profissional de Educação Física está em pauta no Legislativo. A gente pretende dar ênfase à prática regular das atividades físicas, através das escolas, através de parcerias também. A gente vai precisar muito dessa parceria com a Secretaria Municipal do Esporte. Foi inaugurado nesta semana o Centro de Recuperação Social, sede da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, em Passo Fundo. A Câmara de Vereadores esteve presente na solenidade. Hoje é um dia de muita alegria para todos nós, somos voluntários nesse projeto, porque, de fato, inauguramos uma casa prisional, mas uma casa prisional diferente do que aquilo que conhecemos, do modelo tradicional. Uma casa prisional humanizada, uma casa prisional que olha para o ser humano, que cometeu sem erros, mas que se busca para que ele possa realmente se reintegrar novamente à sociedade. E para isso existe esse método criado há 50 anos por meio do Dr. Mário Toboni, que era um juiz e jornalista, inclusive, que acabou nos passando essa receita. E já se consolida há 50 anos desse projeto, com mais de 70 APACs em funcionamento só em Minas Gerais e mais de 150 mundo afora, né? Temos já em vários países um método totalmente inovador no sentido de olhar para o ser humano e com disciplina rígida e apoio, fazer com que aquela pessoa que cometeu os crimes ele possa ressignificar tudo isso e conseguir se tornar uma pessoa melhor, mudando seus hábitos, seu comportamento e saindo uma pessoa diferente da que entrou. O que a gente não consegue ver muitas vezes no sistema tradicional. A rigidez do método, que tem horários muito imponentes, né? Desde as 6 da manhã até as 10 da noite, a pessoa que cumpre pena, que é chamada de recuperando, ele não fica ocioso na cela. Ele fica o dia todo em atividades, né? Atividade de trabalho, atividades escolares, profissionalizantes, terapêuticas, né? Na área da saúde, da psicologia, enfim. Fazendo com que tudo isso integre, né? Esse tratamento que vai proporcionar esses índices, vamos dizer assim, alarmantes de ressocialização. São 95% de pessoas ressocializadas, né? Que acabam passando pelas APACs no Brasil. Então, esses dados, a um custo de menos, né? De um salário e meio, mais ou menos, por preso, né? Enquanto que no sistema tradicional custa-se mais de 4 salários mínimos, né? Nós temos um diferencial, né? E esse diferencial é justamente, né? Ligado a toda essa metodologia, chamando a família para participar, a comunidade, a sociedade e todos os voluntários, né? Que fazem um papel fundamental aí nessa proposta diferenciadora. Justamente a presença do Legislativo aqui é para mostrar que nós acreditamos na APAC. Essa associação, ela surgiu com todo esse potencial enorme de recuperação desses apenados. E não tem como os vereadores, quem fiscaliza, quem faz leis, não esteja aqui prestigiando. Então, nós estamos aqui, justamente, prestigiando esse evento, porque o evento merece que seja prestigiado. Então, estamos aqui, os vereadores estão aqui em peso, embora seja um momento de sessão, mas eles estão aqui porque isso é merecido. Não tem uma diminuição na pena, apenas o formato como ela é cumprida, né? Essa execução é que é modificada, né? A gente utiliza dos métodos, como eu falei, a família, a espiritualidade, a disciplina. Nós não temos, na APAC, não existe armas, não existe pessoas, digamos assim, que vão cometer um, desde a pessoa que está cuidando até o recuperando, tudo uma maneira para chegar até essa pessoa, para chamar atenção, círculo da sinceridade. Então, assim, olha, é realmente revolucionário, é algo que passa o fundo com a APAC agora, nós vamos ter aqui um novo ponto turístico, porque outras cidades vão querer vir para cá para conhecer o método e poder levar para as suas, né? Nós temos cerca de 70, 80 pessoas voluntárias que auxiliam das mais variadas formas, com recursos, com doações, nos plantões, né? Com palestras, com oficinas, com cursos, em atendimentos jurídicos, psicológicos, a espiritualidade, né? São oito, enfim, oito hoje igrejas que fazem parte dessa proposta, né? Então, nós estamos com muitas pessoas voluntárias e isso faz com que a sociedade consiga realmente conseguir concretizar esse sonho, né? O projeto de implantação da sede da entidade no município contou com o apoio da Câmara de Vereadores. Por meio de encontros intermediados por parlamentares e amparo de comissões da Casa, o Legislativo sediou uma das primeiras audiências públicas e realizadas sobre a implantação da entidade no município. A Câmara de Vereadores foi um dos órgãos onde a APAC também nasceu, porque aqui tiveram audiências públicas com relação a isso. E de 2018 até agora, 2023, um grupo liderado pelo presidente Vinícius Toazza, de direção e voluntários e pessoas que abraçaram essa ideia da implementação. É graças a essas pessoas que hoje está se tendo o Centro de Reintegração Social, o pessoal vai acompanhar nas imagens. E nós estamos trazendo isso ainda mais intensificado para a Câmara de Vereadores, para que outros colegas que ainda não conhecem o método, que possam vir conhecer e principalmente para a comunidade. Aqui fica o apelo para a comunidade que ainda não conhece o método APAC para cumprimento de pena, que agora vá até o Centro de Reintegração Social, pode fazer contato com o vereador Michel, com o vereador Candeias, com a Câmara de Vereadores e a gente quer muito poder fazer essa ponte para as pessoas ir lá, conhecerem o método, conhecerem a unidade e poderem saber o que de fato é esse trabalho e a relevância que ele tem na vida dos recuperandos que lá estão e depois, consequentemente, na vida da nossa comunidade no todo. Eu já, como a minha atuação antes de ser vereador, como procurador, eu acompanhei durante 30 anos o trabalho prisional e sei que a questão do presídio é fundamental para determinar a qualidade da segurança pública de uma cidade. Então, a APAC se apresenta como uma solução extraordinária para melhorar muito a questão da administração prisional. Você veja bem, no sistema comum há 90% de reincidência. Para cada 100 presos que vai para o presídio, 90 praticam um crime de novo. No sistema da APAC, que é privada e de voluntários, 90% de reincidência, ou seja, não dá 10% de pessoas que voltam a praticar crimes. Então, o que isso significa? Isso é benefício para a comunidade. Isso é, de fato, trabalhar a nossa segurança, trabalhar o reingresso das pessoas que hoje estão no cumprimento de pena e que um dia ou outro vão retornar para a sociedade e como elas vão retornar. E nós, desde o início, tanto eu como o vereador Michel, envolvemos a Câmara dos Vereadores e a Câmara abraçou essa ideia, fizemos coletivas aqui e estamos juntos nesse tema. Me parece que é um tema super partidário, independentemente de ideologia, e que merece toda a nossa atenção. O que a gente quer, no fim, é que realmente esse serviço público tão importante que é a segurança pública, ele tenha um avanço, especialmente nesse tema. Então, a inauguração hoje da APAC é um marco para Passofundo na questão da administração prisional. Após sete anos, Passofundo volta a eleger um deputado federal. Todas as informações sobre a posse de Luciano Azevedo na Câmara dos Deputados após o intervalo. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para pessoas com deficiência se movimentarem mais. Independentemente da deficiência, sabia que é possível praticar atividade física de diversas formas? Veja só essas 5 dicas. Dica 1. Todo movimento conta. Por meio de jogos, brincadeiras, dança e movimentos corporais, os movimentos podem ser estimulados na rotina de todas as pessoas. Dica 2. Um cão-guia ou outro animal de estimação pode ser uma ótima companhia para ajudar nos deslocamentos ativos. Amigos e familiares também são boas companhias. Dica 3. Crie e adapte as atividades de forma que todas as pessoas se sintam incluídas. Dica 4. A participação em atividades físicas inclusivas aumenta a socialização e o sentimento de pertencimento a um grupo. Dica 5. Evite ficar muito tempo parado. Você pode buscar água, caminhar pela casa, sair até o portão de casa e ver o movimento na rua, por exemplo. Apesar das dificuldades vivenciadas, pratique atividade física. Você perceberá os benefícios para a sua saúde e o seu bem-estar. Depois de 7 anos, Passo Fundo volta a ter representante na Câmara dos Deputados. O ex-prefeito Luciano Azevedo assumiu como deputado federal na tarde de ontem em Brasília. O Passo Fundense assume a cadeira no Congresso Nacional no lugar de dar lei de Deus, que saiu para assumir como secretário de esporte do governo de Eduardo Leite. Estou aqui em Brasília, tomando posse como deputado federal. E eu queria, mais uma vez, dizer que é uma honra representar a nossa cidade, a nossa região, o Rio Grande do Sul, na Câmara Federal. A posse foi um momento muito emocionante, muito feliz, mas também de muita reflexão em relação a tudo que isso representa. A responsabilidade de exercer essa função, trazido para cá pelo voto de tanta gente do Rio Grande do Sul, mas especialmente da nossa Passo Fundo, essa responsabilidade vai estar presente comigo em todo o mandato. Vou trabalhar muito, vou trabalhar duro, com humildade, com dedicação, muito esforço para representar aqui, em primeiro lugar, a nossa Passo Fundo. Trabalhar ao lado do prefeito, da Câmara de Vereadores, das lideranças da cidade, para buscar recursos para melhorar a vida das pessoas, que é para isso que existe a representação. Então, muito obrigado a todos. É um momento muito feliz, mas começa o trabalho e vamos trabalhar duro para melhorar Passo Fundo, como sempre. defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Declaro empossado o senhor deputado Luciano Azevedo, do PSD, do Rio Grande do Sul. E concedo ao deputado espaço na tribuna para fazer a sua primeira manifestação. Tomando posse como suplente em razão de vacância de o titular deputado Luciano Palma de Azevedo, do Rio Grande do Sul, que vai usar a tribuna pela primeira vez. Senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar, gostaria de saudar aqui o deputado Pompeu de Matos e dizer da alegria, que é tomar posse na Câmara dos Deputados, com a sessão conduzida por um conterrâneo do Rio Grande do Sul. Queria aqui saudar a presença de uma delegação da minha terra, Passo Fundo, liderada pelo nosso prefeito Pedro Almeida. E queria aqui, presidente, rapidamente fazer um agradecimento, porque chego a esta casa depois de uma longa caminhada na vida pública, como vereador por três mandatos em Passo Fundo, a minha terra, duas vezes deputado estadual no Rio Grande do Sul, e, para minha honra e orgulho, duas vezes prefeito de Passo Fundo. Em todas as funções por onde eu passei, em todos os lugares por onde eu andei, eu colhi sempre o carinho e o respeito da população. Fui o deputado estadual mais votado da história da minha cidade, fui o prefeito mais votado da história da minha cidade, e chego aqui como deputado federal mais votado da história da minha cidade, Passo Fundo, que é a maior e a mais importante cidade da metade norte do Rio Grande do Sul, que é o motor daquela região e de pelo menos 200 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, para mim, é uma honra, uma alegria e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade estar aqui, a partir de hoje, na Câmara dos Deputados. Faço questão absoluta de agradecer aqui a presença da querida amiga senadora Ana Amélia, nossa conterrânea gaúcha, política que orgulha o Brasil. E faço também aqui, presidente, um registro de agradecimento aos 77.249 eleitores do Rio Grande do Sul que permitiram, com a sua manifestação, que eu estivesse aqui. O meu sincero muito obrigado ao deputado Danley, que, a partir de hoje, assume a função de secretário de Estado dos Esportes do nosso estado, ao governador Eduardo Leite, que liderou toda essa articulação, e muito especialmente ao nosso presidente Gilberto Kassab, que também colaborou de forma decisiva para que eu estivesse aqui, integrando, a partir de hoje, a bancada do PSD. Trabalho, humildade, muita disposição, absoluto compromisso com a minha terra, passo fundo, um olhar respeitoso para o Rio Grande, para o Brasil, é o que me traz, a partir de hoje, a Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Deus abençoe esse período aqui. O vereador Gleison Consaltere encaminhou ao Executivo um projeto de lei que institui a Semana Municipal da Atividade Física e o Dia Municipal do Profissional de Educação Física de Passo Fundo. Segundo o parlamentar, o projeto é dividido em dois momentos e o objetivo é incentivar a prática de atividades esportivas e valorizar os educadores físicos. Esse projeto nós podemos separar em dois momentos. primeiramente, como você mesma citou, que institui a Semana Municipal de Atividade Física aqui de Passo Fundo, onde a gente pretende dar ênfase à prática regular das atividades físicas, através das escolas, através de parcerias também. A gente vai precisar muito dessa parceria com a Secretaria Municipal do Esporte. Até nós já conversamos num evento hoje pela parte da manhã com o secretário Gilberto, onde ele nos deu total apoio a essa nossa iniciativa e, de fato, nós precisamos trabalhar juntos. Legislativo e o Executivo para dar ênfase maior. É uma semana que virá beneficiar muito as atividades físicas no nosso dia a dia. E o segundo momento nesse mesmo projeto é também dar ênfase e dar valorização adequada aos profissionais, meus colegas de profissão, os educadores físicos, que se tornam publicamente aqui, a gente deve salientar isso, que eles merecem o nosso respeito, a nossa admiração, porque muitas vezes eles não são reconhecidos no nosso dia a dia. Então a gente pretende, como todo mundo sabe, é comemorado o dia do professor de Educação Física no dia 1º de setembro e, juntamente com a Semana da Atividade Física, que a gente também pretende trabalhar no mês de setembro, onde a gente poderá trabalhar inicialmente com atividades a longo prazo, posteriormente, mas essa nossa iniciativa cabe muito bem destacar e frisar a importância da prática de uma atividade física. Hoje em dia a gente pode ver jovens, adultos, pessoas idosas, desde uma simples caminhada no dia a dia ou até mesmo em academias, enfim, a prática de uma atividade física é constante aqui na nossa comunidade de Passo Fundo e isso nos deixa muito felizes. Mas a gente tem que pensar sempre no macro, então a gente pensou nessa iniciativa de dar essa importância de uma semana inteira relacionada a essa questão e destacar também a prática de atividades físicas para nossas crianças, que muitas vezes a gente fala em eventos esportivos da nossa cidade, enfim, com todo o mérito que tem que ser dado, mas muitas vezes a gente se esquece também de dar prioridade, atividade física para os nossos pequenos, que também será incluído nessa semana. Então a gente está muito feliz, a receptividade por parte também dos nossos colegas vereadores, hoje na sessão deu a entender isso, que será aprovado por unanimidade e depois a gente, a partir desse momento, ainda está nas comissões, é claro, em análise, mas tenho certeza que será aprovado e a partir desse momento a gente vai trabalhar junto, legislativo e executivo, para que essa ideia saia do papel e na prática, visando principalmente a gente trabalhar a nossa saúde. Fico muito lisonjeado por ver a prática constante de atividade, as pessoas se preocupando não somente com a questão física, mas acima de tudo a prevenção de saúde, da nossa saúde, de um modo geral e também num contexto social, onde a gente sabe muito bem que a partir do momento que um jovem, um adolescente, um adulto, está relacionado a um esporte, dificilmente vai acabar indo para um caminho negativo, o caminho da drogadição, o caminho de outros males, prejudicial não somente a sua saúde, mas também a sua integridade física. Então contamos com o apoio também, a comunidade também abraçou e muito bem esse nosso projeto de lei e posteriormente iremos dar mais detalhes também do passo a passo que foi dado hoje à tarde nesse primeiro momento aqui em discussão em primeira pauta. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e um ótimo final de semana! E aí E aí E aí E aí Obrigado.